Você é tatuador e quer melhorar a sua técnica por um valor menor do que um tubo de tinta de tatuagem por mês? Então não pula esse vídeo. Na Black Friday de 2019, eu lancei o meu workshop online. Foram somente 100 vagas e elas se esgotaram em menos de uma hora e meia. A galera que participou da primeira turma já concluiu, eu tive um monte de feedback positivo. Foram vários certificados emitidos lá na plataforma. Então pra começar esse ano com o pé direito e devido a um montão de pedidos que eu recebi, eu resolvi antecipar o lançamento de uma segunda turma por um valor muito especial. Que é um super combo com dois workshops. No valor original tava saindo a R$ 899, mas você vai ter agora a oportunidade de adquirir por R$ 327. E você pode pagar no boleto ou ainda pra facilitar, parcelar em até 10 vezes no cartão. Cara, sai mais barato do que comprar um tubo de tinta de tatuagem por mês. E eu tenho certeza que aumentar o seu conhecimento vale muito mais do que isso. A abertura das vendas vai ser no domingo, dia 19 de janeiro. E cara, tem muito mais. Os primeiros a comprar vão ganhar vários bônus. Mas fique esperto, porque pra receber o link da oferta antes de todo mundo, você tem que se cadastrar aqui embaixo. Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu Artbook pra vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz pra presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução. Mas não são só as tatuagens. Esse livro digital vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei. O tempo e a quantidade de sessões que demorou pra fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei. Alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes. A arte final pronta. E também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei pra fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali pra cada um desses projetos. Ou seja, é como se fosse um grande making of. Só que em formato de livro digital. É um PDF que eu tô disponibilizando. E cada projeto é apresentado da forma como foi concebido, na íntegra. Desde os rascunhos iniciais, até como eu falei, a arte final. E, claro, a versão pronta, né? A versão que foi pra pele ali. E pra você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão pra você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Porque são cinco vídeos por semana, é bastante conteúdo. E assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, arroba Raon Tattoo, porque eu posto quase todo dia nos stories. Um material complementar é esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, eu comecei ali definindo o tamanho do formato, né? Onde ia se encaixar ali o desenho. Aqui no caso é o ombro de um cliente. E você vê que eu comecei a fazer uma colagem com fotos ali pra se adequar no formato onde eu tinha estabelecido. E eu peguei partes, né, de fotos de um urso, partes de uma pata e partes de um peixe pra poder chegar a essa estrutura inicial que eu ia usar de base pra fazer o desenho. Então você vê que teve um trabalho muito de recorte mesmo ali de imagens pra eu conseguir estruturar o que eu queria enquanto, né, composição pra eu poder realmente posicionar os elementos no espaço, né? Isso é importante, isso é uma etapa inicial muito importante antes de sair desenhando pra eu ter uma base, né, uma base anatômica, uma base mais fotográfica ali onde eu vou fazer, né, a estilização e criar o desenho fazer todas as ideias que eu tava na cabeça, né com uma estrutura sólida ali uma estrutura que vai me ajudar a permear essa criação. Então você vê ali que a ideia inicial desde o início era ter um urso numa pose meio que saindo como se fosse saindo de, né, um momento de caça assim que ele acabou de pegar a sua presa acabou de pegar um peixe que tá na boca dele já e aí as patas, né, na parte de baixo pra compor essa, ajudar a compor essa imagem e aí também, provavelmente, né, criar alguma espécie de moldura algum artifício ali como se fossem algumas folhas pra ele tá saindo de dentro de um arbusto alguma coisa pra criar, né, uma sensação de profundidade e de interrupção da imagem, né porque ele vai precisar ser cortado uma parte do corpo dele vai precisar ser cortado então em vez de fazer um corte duro um corte brusco ou mesmo um fade que não fica tão interessante assim a ideia era usar o recurso da moldura que eu vou mostrar posteriormente ali nesse momento eu tô traduzindo a anatomia, a estética, a pose do urso pra um estilo de traço que já é o meu estilo de desenho e aí fazendo as alterações necessárias pra dar essa estilização e aí agora sim eu tô estudando a adição dessas folhas ali no primeiro plano pra mascarar e criar uma espécie de moldura nas patas, como eu falei e na parte de trás pra dar uma ambiência e ajudar na composição, né que também vai servir na hora de colorir com um certo equilíbrio de paletas de cores pra deixar ele mais balanceado uma vez que o urso em si, pardo ele é todo marrom, né então senti a necessidade aí de ter uma variedade um pouquinho diferente de outras cores nessa composição então você viu ali eu chapei de cor chapei de marrom pra eu ter um mapa de toda a área onde eu vou pintar e depois fazer as variações de degradês e tal e aí eu escondi esse camada e tô vindo aqui na base fazendo o mapa de sombras a ideia da sombra aqui é trabalhar bem mais do que na maioria dos trabalhos na maioria dos desenhos já que o urso é todo marrom, né então a profundidade os volumes a sobreposição das camadas de pelo que vai dar a impressão dele ser ali, né bem peludão bem cheio né os vincos da expressão da face que vai dar essa seriedade ali essa marcação dos volumes, né enfim tudo isso vai vindo pela sombra você vê que eu marco ali pelo a pelo pra dar a ideia da sombrinha individual de cada um deles um volume individual de cada um deles e aí sim depois que eu fiz essa base dessa estrutura ali de sombra eu ligo, né a camada de cor de marrom que eu tinha feito pra eu começar a intransparência com essa sombra fazer as variações dos tons, né a ideia é que o pelo não fique tão uniforme só em um tom de marrom pra eu dar um rebuscamento um pouco maior então você vê que na base perto de onde tem a sombra escura eu jogo uma espécie de marrom mais escuro mais seco, né menos vibrante aí depois no tom médio é um marrom mais avermelhado que tem a ver com o tom do urso e na parte das luzes ali eu jogo um tom mais amarelado que é um tom de brilho no fundo eu joguei um vermelho pra dar essa sensação de alerta, né de perigo da presa e uns efeitos de sangue que eu adicionei ali no peixe então o resultado final é esse que vocês estão vendo esse foi mais um desenho e fala se você gostou não esquece de dar um like no vídeo e a gente se vê na próxima muito obrigado pela audiência e valeu se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse se inscreve aqui no canal é só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela dá um like no vídeo que é muito importante compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela pode ser que você também goste tchau tchau tchau